O Rishae Mito Numeu Lebiya O Rishae Aoro Mito Numeu Lebiya Mito Numeu Lebiya O era bom? É o que ano o que meu pai O Rio de Quinto que enche a paz das costas da vaga E ao lado de algum que vai com uma flecha E gosta de achuchou É o que é caboclo O que ano o meu pai Há aqui e lá Trazendo fatura Suas cores são São verde e azul Pequena beleza E o que é caboclo O que ano o meu pai É o que ano o meu pai É o que ano o meu pai Dia porque não tem mais Música Amém. 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 Amém.